A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está com dois editais abertos para a contratação de bolsistas para atuarem na modalidade de ensino à distância como tutores, como supervisores de tutoria. Neste vídeo, nós vamos ver os principais detalhes destes dois editais. O primeiro edital é o edital número 9 de 2022, que diz o seguinte, chamada de inscrições para o processo seletivo de bolsistas para a atuação na equipe multidisciplinar de apoio ao projeto Saúde com a Gente. Das disposições preliminares, a presente seleção destina-se ao preenchimento de vagas nas funções Atividades de Tutores. Das vagas, estão abertas um total de até 4 mil vagas para as atividades remotas na modalidade Educação à Distância mais Cadastro de Reserva. Do requisito, os requisitos são os seguintes, formação mínima exigida de ensino superior completo, preferencialmente na área de saúde. Experiência comprovada como tutor ou docente em ensino à distância. Disponibilidade de 20 horas semanais para atividades que envolvem apoio aos alunos dos cursos técnicos desenvolvidos no âmbito do programa Saúde com a Gente e reuniões com supervisores de tutoria. Da carga horária, são exigidos 20 horas semanais para os tutores. Da função, a função pedagógica a ser executada é de orientação pedagógica no ambiente virtual de aprendizagem AVA dos cursos técnicos promovidos no âmbito do programa Saúde com a Gente. Dos locais de atividade, as atividades serão realizadas nas plataformas institucionais ligadas à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Da remuneração e atuação, o valor prefisto de bolsa mensal é de R$ 1.200,00 por seis meses, podendo ser prorrogado no limite de 18 meses. Das inscrições, as inscrições ficarão abertas a partir de 21 de fevereiro de 2022 até as 23 horas e 59 minutos do dia 6 de março de 2022 e deverão ser efetuadas exclusivamente por via eletrônica em links estabelecidos neste edital. Agora vamos ver o segundo edital. O edital número 10 de 2022 diz o seguinte Chamada de inscrições para o processo seletivo simplificado de bolsistas para atuação na equipe multidisciplinar de apoio ao projeto Saúde com a Gente. Disposições preliminares. A presente seleção destina-se ao preenchimento de vagas na função de supervisor de tutoria das vagas requisitos, carga, horária e duração das vagas. Estão abertas um total de 400 vagas para atividades remotas na modalidade de educação à distância mais cadastro de reserva. Dos requisitos. Os requisitos são os seguintes. Formação mínima de especialização. Experiência comprovada como tutor ou docente na modalidade EAD. Disponibilidade de 20 horas semanais para atividades de supervisão direta de tutores. E atividades que envolvem reuniões com assistentes e coordenadores regionais de tutoria e com coordenação de tutoria de projetos. Da carga horária. São exigidos 20 horas semanais do bolsista. Da função. A função a ser executada é de supervisão e acompanhamento das atividades desenvolvidas por tutores no ambiente virtual de aprendizagem AVA. Dos cursos técnicos promovidos no âmbito do programa Saúde com a Gente. Fornecendo suporte técnico e pedagógico aos tutores. E atuando junto aos assistentes e coordenadores regionais. Bem como junto à coordenação geral da tutoria do projeto. A estimativa é de que cada supervisor irá acompanhar o trabalho de 10 tutores. Podendo ser um número menor ou maior. Ou mesmo variar ao longo das atividades dos cursos. Dos locais de atividades. As atividades são realizadas nas plataformas institucionais ligadas à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O valor previsto de bolsa mensal é de R$ 2.500 por seis meses. Podendo ser prorrogado até o limite de 18 meses. Neste vídeo eu trouxe as principais informações presentes nos dois editais. Como número de vagas, requisitos, remuneração, carga horária e período de inscrição. Para quem se interessar é preciso ler o edital completo. Para quem decidir concorrer a essas vagas. Muito boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.